Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos então de parte 3, tá? Do Garimpando Comigo. Aí já estava escuro, eu tive que melhorar aqui a iluminação na edição, tá? Tava bem tarde, nesse momento eu acho que já eram as 7 horas da noite, eu tava preocupada. Eu tava fazendo rápido, mostrando rápido, porque já tava escuro, né? Eu não sabia como é que ia ficar depois, tá? Mas graças a Deus tá nítida a imagem, tá? E bastante peça pra mostrar aqui nesse vídeo. Eu pensei que esse vídeo ia ficar bem curtinho, mas não, ele ficou maior até que os dois anteriores. Inclusive, os dois garimpandos já estão na playlist do canal, tá? Dá uma olhadinha depois que você terminar esse, tá? E aproveita pra você se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, tá? Semana que vem eu vou fazer as minhas comprinhas, tá? Já pra você ficar sabendo, ficar ansioso, ansioso pra ver, tá bom? Então, ó, aí tinha muita peça de verão. Como vocês podem ver, ó, eu percebi que tinha bastante peça masculina. Mas até o final do vídeo, vocês vão ver bastante peças femininas também, tá? Essa daí, ó, é um pijaminha da parte de cima, né? Como eu falei no vídeo anterior da parte 2, tinha muito pijaminha. Eu fiquei muito pressionada, tá? Mas, ó, uma sainha aí estampada, pra quem gosta. Tinha muita mini saia aí, gente. Meu Deus. Não sou muito fã, né? Mas pra quem gosta, né? Fica a dica aí, tá? Então, tinha muita pecinha de verão. Não tinha mais calçadinhas femininas nessa que na última parte, né? Eu fiquei muito pressionada com a qualidade das peças, tá, gente? Ó, olha que linda essa camisa. E a gente passou a tarde toda aí, a noite também, né? Separando as peças que realmente estavam boas, das que não estavam boas pra estar aí no brechó, né? Então, a gente, basicamente, todas as que vocês estão vendo estão em ótimo estado, tá? E o preço também é muito bom. Você que é aqui de Santa Maria, todas as peças são 5 reais cada, tá? Lá no brechó solidário. Eu sempre deixo o endereço na descrição do vídeo. Mas se você quiser saber o endereço também, escreve nos comentários pra que eu possa te falar, tá? Mas, ó, tinha shortinho também, tinha bermudinha. Ó, mais uma calça feminina aí, ó, importante, né? Eu tô, não vou comprar calça agora. Só se eu achar uma calça muito bonita, né? Então, de uma marca bem cara, aí eu compro. Mas até então, não vou comprar calça, tá, gente? Vou focar mais em peças de verão mesmo, tá? Aqui, é, dezembro começa o verão, mas praticamente já começou, né? Então, estou a calça, a caça, né? De peças de verão. Mas, ó, mais uma calça feminina, né? Que eu falei pra vocês que a gente ia ver bastante, mais do que no vídeo anterior, tá? Tinha bastante shortinho também, mini shortinho, né? Vocês vão ver aí durante o vídeo. E, infelizmente, não tem muita bermuda, né? Aí, eu realmente compro se não for muito curto. Se for muito, muito curto, eu deixo para lá. Tá? Então, vamos lá. Ó, uma calça jeans aí. Essa daí, ela não tem a... Ela é fechada, né? Meia estranha. Eu acho que ela tem um elástico na cintura. Essa blusa aí, ela é transparente, ó. Ela tem a manga longa, mas ela é transparente. Inclusive, eu acho que na parte 2, ou na 1, não lembro agora. Eu tenho uma blusinha também. Um croppedzinho transparente. Transparença está em alta pra quem gosta, né, gente? Tem brechó, né? É só você procurar. Sempre tem peças em tendência no brechó. É só você ter um pouquinho de paciência que você acha, tá? Eu achei linda essa blusinha, gente. Eu só não sou muito fã de laranja. Se ela fosse de outra cor, quem sabe eu traria, né? Olha que bonitinho esse casaquinho. Eu não sei se é casaquinho ou se é blusa, gente. Aí, eu tive que mudar o ambiente, né? Porque, como eu falei a vocês anteriormente, estava ficando escuro. Essa daí é a cozinha, né, do projeto. Eu fui pra aí, porque tinha a luz e tal. Acho que melhorou um pouquinho a iluminação. Já estava ficando bem escuro. E eu precisava terminar, né? Tinha bastante peça pra mostrar ainda, tá? Então, ó. Essa sainha é bem diferentinha, né? Tinha saia, né? Quem diria? É bem difícil achar saia no brechó em bom estado. Então, vamos lá, né? Essa calça é bem bonitinha. Ela é bem folgadinha, né? É perfeita pra usar goia no verão também. Pra quem gosta de blusa estampada, ó. Tinha essa aí. Ela tem muitas estampas. Tem até uns detalhes ali. Eu não sei se é lantejoula ou a estrade, gente. Mas, ó. Pra quem gosta, tá? Olha que linda. Eu sou apaixonada por roxo, né? Mas, infelizmente, ela não é do meu tamanho. E a maioria das peças que eu peguei aí, elas não são do meu tamanho. Ou são muito, muito grandes. Ou realmente não derem em mim, tá? Então... Ou muito pequenas também, como esse short que vocês viram aí. Então, eu tive que realmente garimpar. É oficial, peça pra mim. Eu não comprei muita coisa. Eu comprei só o que realmente eu achei bonito pro meu estilo, né? E, ó. Short curtíssimo, gente. Meu Deus do céu. Mais um short curto aí, ó. Não sou fã de short muito curto, tá? Eu sempre vou a calça de short mais longuinhos, tá bom? Pra quem gosta de calça estampada também, fica a dica pra você, ó. Eu não sou fã, ainda mais apertada, né? Então, tinha peças de todas as cores, né? Tinha estampada, tinha lisa, né? Colorida e tudo mais. Pra quem gosta, né? É bem legal o brechó por causa disso, gente. Tem muitas peças diferentes, únicas, né? Então, se você ainda não visitou um brechó, dá uma olhadinha no brechó aí da sua cidade. Lembrando, né, gente? Muita gente escreve isso nos comentários, né? Brechó é diferente de bazar. Bazar são peças mais baratas. Brechó são peças que tem uma curadoria, né? Tem um cuidado, lá vai e tudo mais. São um pouquinho mais caras. Então, prefira bazar, tá? Se você não tá com condições de gastar, prefira o bazar. Eu achei muito bonitinha essa regata, né? Mas ela não é do meu tamanho, como eu falei a vocês anteriormente, né? Eu vi muitas peças bonitas, né? Olha que linda essa. É bem a cara da minha mãe. Não sei por que eu não mostrei a ela, né? Tinha muitas peças bonitas, mas não são do meu tamanho. Gente, eu fiquei com pena de deixar, mas não tem como, né? Não é de comprar uma coisa que não seja do meu tamanho, que eu não vou usar, né, gente? Felizmente. Mas, ó, mais uma regatinha bonita. Só que, infelizmente, no tamanho grande, né? Tá? Olha que diferente essa calça. Essa daí é tamanho pequeno, mas eu acho que é pequeno até pra mim. Eu achei ela curta também, né? Não sei, gente. Não dá, né? Mas, ó, sainha. Dessa vez, eu tava editando aqui e tava vendo que tinha muita sainha. E é difícil, muito difícil achar a saia embustada, né? Ó, uma blusa com a estampa de melancia. Achei interessante, né? Inclusive, a manguia é bem bonita. Uma camisola aí, vermelha. Ela é bonita, né, gente? Pra quem gosta, assim, fica a dica, né? Eu achei engraçado, interessante, né? Que tinha muita... É, muito pijaminha, muita camisola, sabe? Que o pessoal está se desfazendo doando. Eu achei interessante. Mas essa camisa aí, essa blusinha, né? É muito bonita, né? Eu gosto muito desse rosa mais bebê, pastel. Eu sou muito apaixonada por cores claras, assim, né? Uma camisa aí, uma blusa masculina, né? Uma camisa masculina. Xadrez aí, pra quem gosta. Gente, eu não gosto de xadrez, meu Deus. Eu até tenho umas camisas xadrez, assim, que eu uso em casa e tal. Mas não sou muito fã, sabe? Ó, essa daí eu achei bem bonitinha. Eu até fiquei pensando se eu não... Porque eu não trouxe. Mas acho que é o tamanho que é grande. Essa também eu achei bonita. Bem discreta, né? Pra quem gosta de amarelo aí, ó. Fica a dica pra você. Essa aí é grandinha também. Listras, né? Listras também estão super em alta. Tá? Então, pra quem gosta também, ó. Mais uma blusinha estampada. Uma regata. Essa daí eu acho que daria em mim. Ela tinha muita peça aí, gente. Eu já tava no finalzinho. Eu trouxe tudo pra ir. Porque fica mais fácil por causa da iluminação, né? Uma blusa de frio, ó. De... Acho que é pink, gente. Mais uma calça aí. Uma bermuda, né? Acho que é masculina. Tá? Tinha muita peça ainda pra mostrar. E a gente já tava já no final. Já tava tudo escuro. Eu já tava muito cansada desse finalzinho aí. Mas eu tava firme pra mostrar pra vocês até o final. Eu mostrei todas as peças que foram doadas, né? As doações novas eu mostrei todas até o final. Não tinha muitas peças de inverno, né? E tinha muita, muita de verão. E eu aproveitei, peguei uma de inverno pra mim. E eu já mostro. Semana que vem vocês já vão saber qual, né? E tinha muita camisolinha, né? Blusa de cetim. Muita coisa legal mesmo, tá? Ó, uma camisa aí da... Do novembro azul. Tinha muita... As pessoas doam também. Olha que interessante isso aí. Isso é um jaleco, né? Eu acho que deve ser de coisa de frigorífico, gente. É muito comum aqui, né? Que tem frigorífico que usa esse tipo de jaleco. Esse short é um mini, 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 mini short, né? Não tem condições. Eu achei até bom o tecido, mas é muito curto. Eu tive que deixar, né? E lembrando, né? Era isso que eu ia falar. Tem muita camisa, assim, ó. Com negócios de com... É, gincana, eventos e tal. Tá? Eu não mostro muito, gente. Porque esse tipo de camisa, ninguém... Eu acho que ninguém vai querer comprar, né? Mas eu achei interessante mostrar aí pra vocês. Uma calça bem diferentona, né? E ela tem uma... Ela é listradinha, mas é bem discreto, tá? Mais uma saia aí pra vocês, ó. É... Como eu falei, né? É difícil essa saia. Achei diferente essa saia pra mostrar aí. Tá? Vermelho, claro, né, gente? Esse croppedzinho, ele tava na etiqueta, pra vocês terem uma ideia. E infelizmente, ele é muito curto. Não tem condições, né? Mais uma bermudinha... É... Vermelha, né? E ele era muito curto, né? Tava na etiqueta, tava excelente pra mostrar a vocês. Mas, infelizmente, não trouxe por causa disso também. E pelo fato de ser vermelho. Eu até comprei um cropped também. Mas ele ficou... Não ficou, tipo, muito curto, né? Semana que vem vocês vão ver. Estou ansiosa pra mostrar as comprinhas pra vocês. Pra poder usar também, né? Estou muito... Nossa, eu garimpei real oficial, né, gente? Que não tinha muitas peças do meu gosto. Como vocês podem ver. Tinha muita peça colorida, estampada. Eu gosto de coisa lisa. Então, foi difícil pra mim. Mas foi bom pra vocês. Que tinha muitas peças pra mostrar, né? Então, vamos lá. Ó, mini sai aí. Olha que interessante esse blazer, né? Bem diferente. Ele tem umas ombreiras aí. Eu não sei se é masculino ou feminino. Mas calça social aí, gente. Tinha muita calça social lá. Não achei muita feminina, né? Tem muita calça social masculina. Que doaram, né? Achei interessante. Que homem é difícil doar. Mas tinha bastante. Ó, mais uma... Aquele de que seja a blusa de pijama, né? Interessante. Mais uma blusinha vermelha. Não, acho que é um vestido. É um vestido vermelho. Daqueles esportivos, né? Diferentinhos. Ele tem bolso. Acho que ele tem bolso ali. Uma blusinha preta de manga longa. Não tinha muita blusa, assim, grossa de inverno, né? Tinha umas fininhas, assim, como vocês estão vendo, tá? Essa daí é bem diferente, né? Ela transparente e toda quadriculadazinha. Bem diferente, né? Uma calça aí feminina. Falei a vocês, né? Que a gente ia ver bastante calça jeans feminina, né? Essa daí tava em bom estado. Mas é cintura baixa, tá? Uma regatinha vermelha, né? Transparente, assim. Perfeita pra usar no inverno, no verão. E tem um forrinho, né? Na área do decote ali. Mais uma bermuda. Uma blusinha estampada, pra quem gosta, né? E sem manga, né? Uma regatinha bem diferente. Esse daí é um hobby, né, gente? Eu não peguei. Não sei por que eu não peguei. É um hobby bem interessante. Acho que é porque ele era muito grande. Eu não sei. Mas tinha o cordãozinho dele, né? Pra amarrar. Esse aí deve ser de criança, provavelmente, né? É um short saia. Diferente. Ó, esse daí é um... Quer dizer que seja uma camisola, né? É bastante camisola, gente. O povo tá se desfazendo das camisolas aí, ó. Camisa masculina. Essa cor vinho. Vinho eu acho bonito, né? Eu acho que é uma cor bem elegante. Mais uma camisolinha aí. De dormir, eu achei interessante a cor, né? Mas por ser estampado, eu não trouxe. Mas, ó. Acho que é uma saia, gente. É. Uma sainha. Mais um mini shortinho. Nossa. Sem condições, né? Outro mini shortinho, gente do céu. Ah, esse daí já dá pra usar. Ele é um pouquinho maior. Infelizmente, gente, quando eu encontro bermuda pra mim, não é do meu tamanho. Interessante esse daí, né? É a modelagem, né? Uma camisa aí masculina. Ela é tipo um amarelo bem apagadinho. Achei diferente, né? Mais peça vermelha. Essa aí tava na etiqueta, né? É um boleirinho. Bem pequenininho, né? E um shortinho pra usar na academia. Achei interessante, ó. Tá em bom estado, tá, gente? Mais uma peça amarela aí pra vocês. Eu acho que é parecida com a anterior. Tinha muita blusa, assim, de repetida, né? De vários... De uma empresa só, né? Essa daí veio direto do Será Aqui. Achei interessante mostrar pra vocês. Essa daí é bem... É de bolinha transparente. Um pouquinho transparente, ó. Do tecido geladinho. Perfeita pra usar agora no verão, né? Pra quem gosta. Mais uma camisa preta, né? Eu mostrei várias camisas pretas aí. Tinha algumas que estavam em bom estado. Outras nem tanto, né? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já inscreva-se no canal. E ative o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo, tá bom? Fique com Deus. Um beijo. Tchau.